I don't want to sing a song to you, baby You know, the place is burning down Fala, Seusport Dragoo aqui na área E, no caso, estou aqui fazendo uma atualização sobre o caso da Sexo 5 Um polêmico caso que deu, um problema que deu por conta da eSports E eu parei de jogar na Sexo 5 por conta disso E eu gostaria de esclarecer alguns detalhes, galera Eu, recentemente, andei conversando junto com o Diego Wilber O Darkmonst, o GM, daí, de vocês E ele me esclareceu algumas coisas que eu me equivoquei Eu gostaria de me meter o pau mesmo na Sexo 5, né Eu não deixei o pé barato Eu, realmente, me fiquei frustrado com essa merda desse torneio da eSports Eu só sei errado E ele veio me desconversar No caso, ele veio com um amigo Ele me explicou que a situação da eSports já estava feia há muito tempo Pela parte da Sexo 5 E a empresa em si não tinha culpa pela incompetência deles Mas, em todo caso, ele foi atrás da verdade Foi atrás do dono da eSports No caso, o organizador, o dono daquela merda E conseguiu que ele entendesse a situação E pedisse desculpa E no fórum mesmo que tem aqui, ó Esse é o fórum, no caso, da Sexo 5 E este é o... No caso, o post que é do torneio desse dia Que foi 13 de 06 de 2015 E lá embaixo, para finalizar o post Ele mesmo aqui, ó Ele mesmo pediu desculpa No caso Aquela desculpa, né Meia boca, né Mas, pelo menos, eles viram o erro De quem foi o erro Mas, vamos lá Deixa eu só traduzir para vocês aqui Para vocês verem como é que é Já fui para o alemão Que coisa linda Vamos falar em alemão, bora Ó, olá jogadores Na partida dos Demos vs Sentinel A equipe no jogo do sábado, 13 de maio Venceu o jogo e não deu link de cada participante para o ACP Foi importante desqualificar o torneio E não considerado a versão do jogo Demos, por outro lado Apresentou os documentos necessários Exigidos pela organização Portanto, desclassificaram o Sentinel Serão premiados com as semifinais Da equipe dos demônios Do posto emitido É, e tá dizendo, galera, aqui Que a gente ganhou o terceiro lugar Tá ligado O prêmio de consolação E eu não gostei disso, né Muito fraco Eu não queria prêmio Eu não queria nada, tá ligado Só queria que esse campeonato fosse Cancelado, né Por conta dessa falcatrua feia E ninguém ganhasse prêmio Porra nenhuma, né Se não fosse validado Um campeonato desse, né Mas eles resolveram dar a premiação Queira como não queira Então, galera Eu gostaria de fazer esse vídeo Para me retratar Sobre esse problema Eu não estou ligando Para o prêmio Nunca liguei Eu só queria a retratação De maneira decente As regras de merda Desse corneio Da EA Sport É muito fraca Então, eu vou fazer o seguinte O Dark Monster Já andei conversando com ele E ele É um amigão meu E ele tá muito sem tempo Para organizar eventos E me ofereceu A vaga de organizador De eventos Agora oficial Da Sex of Five Nessa bosta Dessa aí Exposta Mas eu não sei Se eu vou fazer Se eu vou aceitar Ou não Vai depender de vocês Eu gostaria que vocês Me dissessem Se vocês querem Que eu organize os eventos Ou não Vocês vão escolher aí Vocês comentem Embaixo desse vídeo aí Sei lá Se vocês Me ajudarem No caso Se vocês quiserem Eu posso ir ajudar vocês aí Porque eu mesmo Eu estou meio chateado Eu até gostei Eu baixei aqui Rapidamente Os MR E fui testar Só para ver Como os hackers Se fuderam Até gostei Achei lindo Os mitos Que eu achava Que jogava Boa coisa Desapareceram Mas é isso Galera Eu vou ficar por aqui E eu gostaria Que vocês Essessem Embaixo do vídeo Se por acaso Querem que eu faça O evento Ou não Valeu Abração a todos E fiquem por aqui Dans la peur E sans abri Seul Dans la rue E sans amis Seul Tchau Tchau Obrigado.